BANCAI! A gente esqueceu de assistir o pós-crédito A gente tava tanto na pilha Que esquecemos de assistir o pós-crédito Que o Itigo chega Ressuscita o Manaco Depois ele vai e chega até O Yuhabaha Que tá ali Com o Rei das Almas Mas Antes de continuar Eu quero conversar Principalmente com vocês Sobre uma figura importante Dentro do universo de Bleach na internet Que é o papai do Bleach Aqui na internet Que é o Nahas, grande Nahas E aí, beleza? A galera deve estar, nossa, olha só Falou do Nahas O canal Narrativando No ano passado Fez uma resenha, fez um react Sobre um vídeo nosso De Bleach Onde eu fiquei indignado porque o Bleach Não matou as menininhas lá As tranqueirinhas O Itigo não matou as tranqueirinhas lá Do Sternheater Das asinhas podre, né? E aí Ele trouxe Uma observação muito interessante Que o Itigo não gosta de matar Os seus adversários Às vezes mata Mas ele não gosta muito Né? E ele trouxe inúmeras referências E eu concordei com ele Até comentei no vídeo dele Eu falei Pô, ele podia pelo menos Ter deixado as meninas inválidas Beleza E aí Veio Começou aqui o Bleach Né? Novamente Outra temporada E aí Veio um monte de comentário Não, porque o Narras Porque o Narrativando O que é isso? Vamos lá Primeiro Por que que eu tô respondendo aqui O Narras? Porque ele é um cara legal O react que ele fez dele É educado Você vê que é um rapaz De família É um rapaz Que É Não faz ataques pessoais Ele Quando ele faz o react nosso Ele vem dentro da ideia E eu gostei E eu parabenizo ele por isso Inclusive o Narras me lembra muito Um amigo meu de infância Chamado João Paulo Que a gente assistiu os animes E quando a gente ia trocar ideia em geral Em galera Sobre o anime Ele falava a teoria Mas ele gostava que eu contasse O episódio Ele falou Gabriel, conta o episódio Mas quando você errar aqui Eu vou te corrigir Eu falei Tudo beleza O Narras é esse cara Então assim Narras Parabéns pelo teu conteúdo Tá? Você é um cara que manja muito de Bleach Inclusive o pai dele Adora assistir a Linhagem Geek Teu pai Teu pai é bom também E você é um cara inteligente Mas eu preciso só fazer um ponto É Porque muitas pessoas Mandaram pra mim Esse teu vídeo atual Que eu fiquei indignado Com a Bankai Da Chutara, né É Que não serviu pra nada E aí Quando eu falei Que não serviu pra nada Um monte de gente Começou a colocar Nos comentários Não, é porque O destino dele Já estão selados Mas senhores A gente não leu o mangá Então é muito fácil Você vir com um argumento De que o destino deles Está selado Sendo que eu não li o mangá Eu não sei disso Então Pra mim Naquele momento Na minha avaliação Do episódio Aquilo foi ruim Pô, tu me deu um spoiler Aqui agora então Pois é Muito obrigado Você não leu os nossos comentários Não? Não Aquilo ali foi uma avaliação A avaliação do episódio Eu achei ruim aquilo Depois daquela bancária Incrível De repente Os Stanley Reuters Voltarem Mas é muito fácil Você usar o argumento Né De Ah Lá na frente Vocês vão ver Tá bom Lá na frente Vocês vão ver Eu não li o mangá Então Esse argumento De Lá na frente Usar o argumento Do que você sabe Que já aconteceu Pra É Refutar A minha opinião Desculpa Pra mim não vale Pra mim não vale Mas de qualquer forma O Nahas é um cara legal Eu recomendo você Se você que tá assistindo aqui O canal da Linhagem Geek E não conhece o canal dele É um canal que só fala de anime Pelo que eu dei uma olhada lá Ele é mais focado em anime Vai lá É um cara legal Inclusive Nahas Depois que acabar o Bleach Eu convido você pra vir aqui Pro podcast da Linhagem Pra gente trocar uma ideia Só sobre Bleach E você ensinar Todo mundo Aqui Sobre Bleach Beleza? Vamos seguir Vamos lá Galera Eu vou ser sincero com vocês Eu tô desgostando um pouquinho Do Bleach Porque essa história Essa história do Rei das Almas Isso aí tá muito ruim Cara Tá muito ruim Cara Tá muito ruim E assim O Yu-Rhabarra Aí você tem uma ligação agora Do Yu-Rhabarra com O Rei das Almas Com o Rei das Almas Assim Cara É muito É muito over Eu tô achando muito over Aí toda hora Como o Gabriel falou Toda hora volta Os Stern Heaters A galera tá lutando lá embaixo Agora tem o Terremoto Enfim Agora Teve um momento nesse episódio Que eu gostei Ali Aqui eu vi o Bleach É Aqui eu vi o Bleach Não, esse episódio eu gostei Tá É porque tem a porradaria Muito boa Esse episódio eu gostei Mas lembra o que eu falei No primeiro episódio Né Que você tem Várias vezes As pessoas lutando Contra os mesmos personagens Tá muito repetitivo Aqui você tem de novo O Itigo lutando Contra o Yu-Rhabarra Claro que é a luta final Mas assim Não é nem a luta final Eles vão se encontrar novamente Então assim Tá muito repetitivo Muito sem criatividade A gente já falou Vários pontos aqui Dos poderes E tudo mais Tem o Rei das Almas Tem agora Uma situação A jogada do Yu-Rhabarra Foi incrível Foi A situação A situação agora do Itigo Que ele foi tudo E agora vamos ver Um mix De tudo isso Que o Itigo representa Que foi o Bringer Até o Yu-Rhabarra fala Que também foi um plano dele Eu tô achando Muito espetacular Assim Sabe Muito Over Muito poder E assim Eu E aí uma opinião minha Eu não sei mais Qual é o nível de poder De ninguém aqui Quando a gente vê O Shonen Clássico Qualquer Shonen Você pode colocar Naruto Pode colocar Bleach Cavaleiro de Zodíaco Yu-Hakushou Tudo Você sabia O poder Até onde aquele personagem Podia ir O Bleach Eu não sei O Bleach Eu não sei Porque pode acontecer Qualquer coisa O Yu-Rhabarra Pode fazer qualquer coisa O Itigo Não sei qual que é o resultado Ainda do treinamento dele Eu não sei Simplesmente não sei Então você fica meio perdido Você Eu Quando eu tô assistindo o Bleach Eu pareço uma criança Que qualquer coisa Que aparecer Eu acredito Eu falo Não, tudo bem É um desenho É um desenho Mas eu acho que Se perdeu Bom, independente Galera Eu gostei do episódio Tá? Achei legal E vamos conversar um pouquinho Sobre esse episódio Que começa com o Itigo Chegando lá Onde o Rei das Almas O Yu-Rhabarra tá prestes A matar o Rei das Almas E o Itigo Chega pra impedir Lembrando que o Itigo Já passou por todo aquele treinamento Novas espadas Lembra que a espada dele quebrou Contra o Yu-Rhabarra E aí ele assume A postura de luta Pega as lâminas O Yu-Rhabarra fala Vamos lá Vamos ver se tu consegue Me derrotar E aí a gente tem Uma luta irada É uma trocação digna de Bleach Caraca Mas é uma luta irada Com aquela trilha É uma trilha clássica E aí o Itigo Chega pertinho Assim na orelhinha Do Yu-Rhabarra E fala bem baixinho Assim ó Getsuga Tenshou Lindo Adoro Explosão Conflitos Só que nessa hora Eu já percebi Que o Yu-Rhabarra Tava só com uma pupilinha Eu falei E ó lá Já tá escondendo o golpe Começou a trocação Sanktobogen Né Sanktobogen É ataque de Quinch Pra lá Pra cá Itigo usando Getsuga Juxou E é visualmente É bonito né Porque o Yu-Rhabarra Você tem a luz Azul E o Itigo Com a luz amarela O Yu-Rhabarra É Manda o Sanktansinger Né Um Sanktobogen Pra lá Getsuga Juxou Enquanto isso A Inoue Né Ela olha Fala Nossa Esse aqui é o novo poder Do Itigo Teoricamente O Itigo tava levando Uma vantagem Mas é óbvio Que a gente sabia Que nada ia acontecer Porque Tá muito longe De terminar E ele é o chafão Sim Ele é o vilão Grande vilão Aí o Yu-Rhabarra Pega Quando ele tá deitado Ele fala assim ó Seu treinamento Realmente Fortaleceu Seu poder Você deve ter Entrado No Irasuzando Sob a orientação Da divisão zero Para ganhar as memórias E as revelações eternas Aí o Itigo ali Nani Cara Olha essa explicação Do Yu-Rhabarra Você deve entender Revelação Memórias e revelações Eternas Cara O negócio Tá muito Eu tô tentando curtir Eu tava tentando curtir Essa briga Que tava boa Que você tem a trilha Clássica de Blitz Você tem o Itigo ali Na ofensiva Só que Falei Bom Claro Eu espero E aí não precisem Dar spoiler não Tá Eu espero Uma transformaçãozinha Do Itigo aqui Ele tá É lógico Que vai ter transformação Não Mas eu quero Eu quero Mas não pode ser Transformação podre Porque a transformação Não, não Sem a Zinha Amarela Porque a transformação Do Vastolor Ele é uma das melhores Transformações Da história É uma das maiores Da história E é uma das maiores Finalizações De luta E de revanche Incrível ali Então Eu preciso De uma dessa Mas Eu confesso Que eu estou Perdidaço Em questão de poderes Aqui de Blitz É bom Aí o Yu Habarra Fala Bom A luta Vai começar Agora Vários olhinhos E aí o Yu Habarra Já demonstra Ele usa a mesma Estratégia que ele usa Com o Manaco O Itigo vai atacar Ele já ultrapassa O Itigo Nem percebe Tem a velocidade Do Yu Habarra Essa cena é boa Que ele aparece Depois na frente Ou sempre funciona Quando bem feito Não E depois tem um corte Ele já está com o Itigo Na cara do Itigo Na mão Coisa linda Queima a energia E a Quincy Explode E o Itigo Cai Né E aí você tem Uma grande superioridade Do Yu Habarra Na Sereitei Você tem A Rukia Com o Renji Indo pro laboratório Mesmo assim Ainda O Yu Habarra Começa a falar Que ele previu Toda a tragédia Dos Quincy Dos reis das almas E fala Que vai matar O pai Que o rei das almas É pai dele Né Calma É O Itigo Levanta Com a cara toda Ensanguentada E o Yu Habarra Ainda fala assim Você tem motivo Ainda pra erguer Suas espadas Contra mim E o Itigo fala Eu vim aqui Pra te parar Né Talvez ele não queira Matar o Yu Habarra O Yu Habarra Talvez ele não queira Matar o Yu Habarra Né Narras Mas assim Talvez Impedir ele Deixar ele Sem chances Né De levantar Mas acho que vai ter Que matar Eu acho É lógico Você está com o cara Acho que vai ter que matar É lógico Você está com o cara Que destruiu A Sereiteia inteira Você está lutando Contra um cara Que está acabando Com os três mundos E quer matar O rei das almas Então não tem conversa Com esse cara O Itigo vai precisar Fazer ou trancar Ele num negócio Igual o Aizen Tá trancado Bom Bom Aí aparece o Manaco Ainda falando Sinto muito Vocês não são capazes De derrotar O Yu Habarra E aí você tem O comercial E nesse comercial Galera A gente quer apresentar Pra vocês O Manual da Lacração Se vocês quiserem Curtir um livro Onde conta Toda a trajetória A construção Do nascimento Da lacração Até a aplicação Da mesma Em personagens O link Tá na descrição Este QR Code Aí na tela Vocês podem também Adquirir o Manual da Lacração E atenção Investidores E futuros Proprietários De imóveis A consultoria Do Cleverson Do consórcio Foi um sucesso E por isso Ele está abrindo Cinco novas vagas Pra você Neste dia Quer ter Seu próprio imóvel A partir de 200 mil A 300 mil reais Com parcelas Entre 750 reais A mil reais Com o método Exclusivo Agir Isso é possível E esta consultoria É para você Com esta consultoria É possível também Valorizar o imóvel Que você já tem Ou adquirir um novo E tem mais Através da aquisição De imóveis Você pode gerar Renda com aluguel E garantir A aposentadoria Dos seus sonhos A consultoria imobiliária Do Cleverson Te ajuda A alcançar Subjetivos Até cinco vezes Mais rápido Com estratégias Exclusivas Onde já temos Resultados Comprovados Nos nossos Doze anos De mercado Então galera No link na descrição QR code na tela Ou no primeiro comentário Fixado Você chama o Cleverson Direto no whatsapp dele Eu tenho certeza Que ele pode te ajudar Vamos continuar aqui Eu vou fazer uma pergunta Para você Para você entender O meu sentimento Você acha que o Ichigo É mais forte Que o Oxo Eu acho que não Então é isso Entendeu Porra Se o Yuha Barra Não ganhou dele Cara Claro que a gente Tem o protagonismo Claro que eu acredito E forço para isso Que o Ichigo Vá ter uma transformação Mas cara A luta do Yuha Barra Eu acho que foi muito boa E ali Deu para entender Um pouquinho do nível Onde os dois estão Eu não consigo acreditar Eu não sei onde o Ichigo Está nessa situação Mas Vamos lá Vamos lá Bom O Ichigo ataca O Yuha Barra Com o embalo Do poder Da Inui Mas mesmo assim O Yuha Barra Está no modo Overpower Com seis olhos Ele para o ataque A Yoruichi ainda Tenta atacar O Yuha Barra Mas o Yuha Barra Repele ela E o Yuha Barra Continua falando Eu previ tudo Enquanto isso Todos os mundos Já estão sofrendo Os impactos Desse caos O Yuha Barra Fala assim Eu previ que vocês Iam ressuscitar o Osho Eu previ que vocês Chegariam tarde demais E nessa hora Já aparece a espada De Hades Enfiada No rei das almas É a espada de Hades Aqui O rei das almas Está numa espécie De casulo Ele está numa espécie De casulo Parece que ele está Na ametista Exato O Alberich Passou aí E jogou ele na ametista Exato E aí a galera Já está completamente Consternada Falou Você matou O rei das almas É Incrível essa cena Porque a espada Está enfiada No peito Do rei das almas E o Yuha Barra Vai tentar tirar E aí o Yuha Barra Isso daí Para mim É a melhor cena Desse episódio Essa cena desse genjutsu Foi muito boa Foi Porque ele tenta O Yuha Barra Está tentando tirar A espada E o Yuha Barra Fala Destrua a sociedade Das almas Com as suas próprias mãos Nisso Aqueles traços Dos Quintes Começa a tomar O corpo Do Itigo Porque ele também Tem sangue Quint E o Yuha Barra Fala O sangue Quint Em você Nunca irá perdoar A existência Do rei das almas Ele não pode Ele não vai O sangue Quint Corre através Através de você Então Você deve Matar O rei das almas E nisso O Itigo Tira a espada E corta O rei das almas No meio Cara Cena incrível E ele ainda Fica em choque A cara Do Itigo Em choque Pelo que ele fez Foi muito boa Foi o auge Desse episódio Foi mesmo E aí o Yuha Barra Fala Que ele convocou O sangue do Itigo O sangue Quint E ele tinha falado Que ele precisaria Do Itigo Pra isso É E isso é muito Parecido com o Aizen Que o Aizen Deixou o Itigo Fazer todas as experiências Hollow Pra ele se tornar A experiência Que o Aizen Precisava É muito Parecido Galera É praticamente O mesmo O mesmo Plot Aqui Mas tudo bem Aí começa O Itigo Tá de joelhos Ele tá completamente Desesperado Você tem Aquela Aura azul Digna dos Quint Ali do Itigo Também O Itigo Até agora Assim O Itigo Ele não fez Muita coisa ainda O Itigo deve ter Algumas cartas Na manga Porque eu esperava Pelo menos Uma Bankai dupla Das duas espadas O Itigo Ele só fez Ele utilizou Só os golpes Ele não chamou Bankai Ele nada Aí vai vir um Ai mas vocês No episódio O tal do mangá A gente não lê O mangá Tá Não mas assim Você precisa O Itigo Precisa demonstrar Mais do treinamento O treinamento Não deve ter só isso A gente sabe Que sempre tem Um momento Do Shonen Que alguma coisa Aflora Ou Vamos ver Se tudo Que o Itigo Tem junto O Full Ringer O Sangue Quint O Rollo Ou o Cacete Vamos ver Se isso aí Dá pra Aplicar Alguma coisa E o Rabaha Fala assim Tudo está conectado Com a minha vontade Para quebrar Completamente O selo Do rei das almas Eu precisava Que alguém Tivesse poderes Quinch Poderes dos humanos Fosse Shinigami Furbringer Rollo Eu precisava De você Porque você Possui Todos esses poderes É aí Ele fala Sobre a trajetória Do Itigo E tal E ele fala Que previu Tudo isso Nisso Todos os mundos Começam a ser afetados Tremores na terra A sociedade A sociedade das almas Também começa a tremer O Urahara fala O rei das almas Está morto Mesmo assim O Itigo Tá com aquela cara De que não tá Acreditando No que tá acontecendo E aí O Urahara fala Itigo É o fim Da sociedade Das almas E termina o episódio É Mas terminou bem Apesar de todos Os meus questionamentos O episódio Terminou bem Agora Não existe ninguém Que consiga Consiga gastar Cinco minutos Com o Urahara A não ser o Itigo Já ficou bem claro isso É A não ser que Surja alguém lá Da Sereitei Eu tô ligado Que os caras Foram O Chusui Eu tô ligado Que o Chusui Foi lá buscar o Aizen Isso aí Apareceu nesse episódio Se eu não me engano Ele entrando num lugar escuro E é onde o Aizen Tá selado Eu não sei qual é A contribuição do Aizen Dentro disso aqui Mas vai ter Eu geralmente Não gosto Apesar de amar Completamente o Aizen Eu não gosto Dessa reciclagem Do vilão Mas nesse caso aqui Julgando o intelecto Do Aizen É o único Porque os capitães Eles viraram Cavaleiros de ouro Em filme Aqueles são inúteis Todos O Urahara ali O Urahara Você tem um destaque No Urahara Claro que a gente sempre espera Alguma coisa do Urahara Mas tá tudo na mão Até então Tá tudo na mão do Ítigo Ou o Aizen Vai ter alguma perspicácia E vai dar uma letra aí Se o Aizen lutar Contra o Iuhabara Não vai lutar Contra o Iuhabara Eu duvido Não Eu não sei Eu tô duvidando Eu tô duvidando Eu só sei Isso é a única coisa que eu sei Que o Aizen volta Agora o que o Aizen faz Eu não sei Mas eu confesso Que eu acho Porque assim São dois caras muito apelões E esse negócio do Iuhabara Que já decidiu tudo Já previu tudo O Aizen era assim também Você lembra? Quando o Aizen Até o final ali Eu já tinha previsto isso O Aizen sempre foi Tudo foi feito da minha forma Como eu imaginei A saga do Aizen inteira É ele falando isso Então eu ia achar interessante Esses dois caras apelões O contra o outro Mas vamos ver Não O que eu quero mesmo É ver os outros capitães Em ação também Eu quero mais confrontos Tudo bem que a gente Tá focando no Ítigo Mas é aquela coisa Eu gostei do episódio Ainda achei que tem Aquele tom de repetitivo Porque você tem Um segundo confronto aí Do Ítigo com o Iuhabara E obviamente O Iuhabara deve Voltar pro Pro mundo lá Dos Quinches E aí os capitães Vão pra lá Vai acontecer alguma coisa Que eu estou na expectativa E quero muito ver O próximo episódio E é isso O vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Coloquem nos comentários aí A opinião de vocês Evitem spoilers Porque nós não lemos o mangá Tá bom? Então não tem como A gente saber o futuro Obrigado a todos vocês Que chegaram até aqui Deem um triple C Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti